Em Lisboa, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje do encerramento do ano do Brasil em Portugal. Dilma também se reuniu com o presidente português Aníbal Cavaco Silva e firmou novas parcerias nas áreas de ciência, tecnologia e educação. A visita de Dilma Rousseff a Lisboa é a segunda dela como presidenta do Brasil. E o primeiro encontro nesta segunda-feira foi com Mário Soares, ex-presidente de Portugal em dois mandatos e ainda ex-primeiro-ministro em outros dois períodos. Achei extremamente inteligente e extremamente simpático. A viagem da presidenta Dilma Rousseff marca também o encerramento do ano do Brasil em Portugal. Desde 7 de setembro, quando teve início a parceria, foram registradas cerca de 300 atividades culturais de aproximadamente 3 mil artistas brasileiros, que reuniram um público de 6 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 60% da população do país. No Espaço Brasil, a comitiva brasileira conferiu pinturas e peças de artistas brasileiros. Depois, Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, no Palácio de Belém. Os dois líderes registraram que o fluxo do comércio entre Brasil e Portugal cresceu. Em 2012, atingiu a cifra de aproximadamente 2 bilhões de euros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil ocupa o quarto destino dos investimentos diretos portugueses. E novos interesses econômicos surgem entre as duas nações. Nós estamos mudando o patamar desse relacionamento. Acredito que, para além dos tradicionais campos nos quais sempre cooperamos, importação de produtos primários ou manufaturados simples, eu saúdo como sendo um momento muito especial, tanto a presença da Embraer aqui em Portugal, com esse investimento dessas duas unidades em Évora, quanto os investimentos da Galp no Brasil, na área de petróleo, basicamente nos principais campos de petróleo do pré-sal. Dilma Rousseff ainda teve um encontro com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, no Palácio São Bento. A presidenta divulgou que dois acordos foram assinados nas áreas de ciência, tecnologia e educação. Para mim, esses dois, esses dois, essas duas eventos concretos são símbolos de um patamar de relacionamento que também se expressa numa cooperação na área de educação muito importante. E essa cooperação na área de educação tem levado numerosos estudantes brasileiros a virem para Portugal e nós gostaríamos também de levar professores, doutores a fazer estágio no Brasil. A visita da presidenta coincide com o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Como parte das comemorações, a presidenta participou no Palácio Nacional de Quiluz da entrega do Prêmio Camões, que anualmente condecora uma personalidade que tenha contribuído para enriquecer a cultura portuguesa. Em 2013, o escritor moçambicano Mia Couto foi premiado. Reunimos-nos aqui para expressar nosso reconhecimento à vasta contribuição de Mia Couto à literatura de expressão portuguesa. Celebramos o conteúdo moçambicano de sua obra e suas reflexões profundas e sensíveis sobre a cultura e a história de seu país. Também em Lisboa, a presidenta Dilma Rousseff participou de um jantar oferecido pelo presidente de Portugal. Dilma Rousseff retorna ainda hoje ao Brasil.